Olá, minhas virtuosas! Sejam todas bem-vindas a mais um Café com Deus, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, gente. Mais uma semana se iniciando, né? E nada melhor que a gente iniciar na presença do nosso Deus e, principalmente, comendo um pouquinho, né? Da palavra do Senhor, bebendo um pouquinho dessa fonte de água inesgotável, né? Fonte de água viva, né? Onde aquele que bebe, a Bíblia diz que nunca mais terá sede. Né? Essa é a palavra do Senhor. Gente, hoje eu quero ler com vocês o livro de Lamentações, tá? Lamentações de Jeremias. É logo depois de Jeremias, né? Então, o Velho Testamento, Lamentações, capítulo 3, o número grande, né? Aí você vai procurar o número pequenininho, o 22 e o 23, tá? E aí vai dizer assim, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas eu quero que a gente fique com esse aqui, que é bem conhecido, ó. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, né? Algumas traduções vão dizer assim, aqui diz novas são a cada manhã, né? Então, algumas traduções vão dizer as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã ou se renovam a cada manhã, né? Vai querer dizer a mesma coisa, vai depender da tradução da sua Bíblia, tá bom? E coisa mais linda, né gente, é esse versículo, e eu acordei com ele na minha cabeça, né? Eu geralmente tenho esse versículo assim comigo, pode ser um versículo muito conhecido, e justamente porque a gente de manhã quer ter aquele tempinho só pra nós, e sempre vem na minha cabeça esse versículo que a gente tem, que as misericórdias do Senhor são novas, né? A cada manhã ser, né? E quão maravilhoso é isso, né? Porque isso nos fala, nos remete à nova esperança, não é mesmo? De que esse dia pode ser diferente do dia anterior, e será diferente, mas aqui a diferença em que eu quero dizer é em termos daquilo que a gente tá precisando, né? De Deus. Todos nós precisamos algo do Senhor, gente. Todos nós precisamos que Deus faça coisas novas na nossa vida, todos nós, em alguma área, tá bom? Alguns precisam que essa novidade do Senhor, né, chegue no casamento, alguns precisam que seja na saúde física, alguns precisam que seja na saúde espiritual, muitos precisam na saúde espiritual, alguns precisam na saúde psicológica, alguns precisam dessa novidade, né, que venha de encontro com algum familiar, um filho, enfim, vida financeira, são tantas as áreas em que a gente precisa do Senhor. E é impossível que todas essas áreas estejam tudo ocorrendo perfeito. Tem sempre algo em que Deus tenha que trabalhar, e tem sempre algo em que Deus pode vir com a sua novidade, né, com um novo despertar, com uma nova manhã. Então, qual a minha palavra? Qual a minha oração? Nesse dia, gente, é que verdadeiramente amanheça naquelas áreas em que ainda é noite nas nossas vidas, né? Então, amanhecer vai remeter, assim, a um sol brilhando, né, as nuvens, a escuridão do céu aos poucos sumindo, e vindo aquele amanhecer gostoso, né, o céu se abrindo, o raiar do sol, isso tudo transmite o dia, né, e que a minha oração é que isso aconteça nas áreas em que estamos precisando que amanheça, né, nas áreas em que a gente está precisando que brilhe o sol, né, sempre noites e trevas, né, sempre que a Bíblia for falar sobre isso, vai retratar algum problema mesmo, né, então, a minha oração é que venha um novo amanhecer nos lugares da nossa vida em que ainda é noite, em que ainda é trevas, né, Deus tem novidade pra nós nesse dia, será um dia completamente diferente do anterior, será um dia em que nunca mais ele vai se repetir, então, por isso a importância de a gente estar ligada com o Senhor, de a gente entregar esse dia ao Senhor, entendendo que ele é um dia único, né, e que pode ser que nesse dia, né, aquilo que a gente estava orando, aquilo que a gente está buscando, seja nesse dia em que Deus vinha trazer aí um novo amanhecer nessa área da nossa vida, né, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, tem novidade pra nós nesse dia, mulher, né, que possamos receber do Senhor essa novidade, e que possamos provar do Senhor, né, essa novidade, e glorificar o nome do Senhor, porque ele pode todas as coisas, não é mesmo, gente? Ele pode todas as coisas, ele formou todas as coisas, quando a gente contempla um amanhecer, é impossível não contemplar, é a Deus, né, que coisa mais linda, é ver o sol raiar, é o galo cantando, não é, gente? e isso tudo é tão maravilhoso, e que a gente possa ter esse sentimento, viver esse sentimento, nas áreas em que nós estamos mais precisando, que Deus venha amanhecer aí na tua noite, tá bom, mulher? Fica na paz, Senhor Jesus Cristo, a gente se vê de noite, com um vlog muito, 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 muito especial, amo vocês, tchau, tchau!